Vem comigo, hoje tem, hoje tem, Whatsapp, 991111443, hein Jarão, coisa boa, aqui é ligeiro, aqui é ligeiro Jarão, deixa eu abraçar o meu amigo Léo, Léo de Malaca, sabe onde ele tá Jarão? Acompanhando o Balan Geral? Lá? Não, não, tá lá na, tá lá na redação, lá da TV Leste, na sucursal, lá em Teoflotone, hora do, ô Miguel, cadê o recado da pessoa, Miguel, que me pediu abraço? Ei Miguel, pelo amor de Deus, 991111443, boa tarde meu amigo Nico, é a Jaqueline de novo, Jaqueline, volte todas as vezes, por favor, não me abandone, sua fã número 1, hein? É ela, é ela, você que disse que é minha fã número 1, é essa que é ela, é a única que fala isso, é ela, seja bem-vindo de volta, amo você, hehehehe, estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, hehehehe, beijos de todo mundo em Jerucaldas, um beijo pra vocês aí também, Nosso Deus me fala pra nós lá em Jerucaldas, comer pão com linguiça, Jarão, é, linguiça original, fi, pura de porco, é, boa tarde Nico, que bom que tá de volta, alegrando as nossas tardes, estou aqui Tina, um abraço pra todos vocês aí, manda um alô pra galera do IP, você anota mil mais mil, então eu sou dois mil, você será sempre mil, ué! Que conversa é essa? Ó, você anota mil, só uma harmonia pra mim aí na calculadora, mil, isso, mais mil, deu quanto? Eu vou ser sempre mil, ó, que conversa é essa? Misericórdia, eu sou três mil, então, né? Ah, eu não entendi não, mas eu sou esse negócio que você falou aí mesmo, Tina, próxima! Boa tarde, meu amigo Nico Médio, tudo bem? Eu tô jóia! Ah, eles estão perguntando se eu achei alguma novidade aqui, volta o anterior! Anterior! Ó, você de casa, agora você pode colocar emoji, 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 põe o outro, deixa eu ver de novo, não tinha visto isso não! Ah, que gracinha! Não manda negócio negoçado não com o menino lá, vai ó, manda só negócio bonito assim, isso! Aqui, é, 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 é... Boa tarde, meu amigo Nico Médio, tudo bem? Deu pra descansar? Descansar e quê? Descansar e quê? E quem disse que eu saí pra descansar? Saí pra cumprir a agenda? Fora de Valadares? Aqui enquanto descansa, carrega pedra! É, eu preciso ler mais aqui a passagem, que no sétimo dia Deus descansou, Lamonier! Eu trabalho demais, menino! Sentimos sua falta, ô Neia! Tô aqui de volta! Saulim mandou bem aqui! Saulim deu um mequetrefe na hora de dançar lá, né, Lamonier? Um caosinho de cinco segundos! Alô, Saulim! Esse é fera! Que Deus abençoe sempre você e sua família e a família do irmão Saulo! Graças a Deus! Amado! Ele é bênção nas mãos do Senhor! Tem como você mandar um abraço pro meu esposo Márcio? Pros meus filhos Daniel e Samuele! É Samuel mesmo, né não? Depois que esse G.A. chegou e você reparou, Lamonier? É! É os filhos dela aqui, ó! E pros meus sogros, Orlinda e Hamilton! Um abraço pro Carapina! Viva o Carapina! Ontem eu tava lá na minha mãe, tomando suco de maracujá! É mãe, aqui é suco de maracujá, embolou meu estômago, hein! Faz ele não, é só de limão! A senhora não brinca comigo, não! Boa tarde, Nico e equipe! Também estou ligadinho no balanço geral aqui de Tofflatone! E realmente, qualquer início de trabalho, dá aquele friozinho na barrigada! É, dá mesmo! Ele tá falando aqui da Alessandra, né? Que começou ontem! Ah, daqui a pouco a Alessandra tá no pique total, que nem o Fantoni, né? É assim mesmo, é assim mesmo! Próxima! Fala, Nico! Tudo bem? Tô joia! Aqui é a Juliana Mohamed, do Vila Mariana, divisa com São Geraldo em GV, passando pra desejar a você sucesso sempre com o melhor programa da hora do almoço, a melhor equipe das galáxias! Todas as galáxias! A nossa é a melhor! Vocês são mil! E Nico, me responde uma coisa! O quê? Será que o Palmeiras que perdeu domingo, terá que tomar água santa pra ganhar o próximo jogo? Que conversa é essa? Foi o Jarão que mandou você escrever essa mensagem! O Jarão e o Lamonnier foram os únicos que riram aqui dessa piada sua! Eles são curitianos, eles odeiam o Palmeiras! Mas o técnico do Palmeiras, ó! Cuca fresca! Tá falando de água santa? Você vai ver a cuca fresca dele! Vai virar esse jogo! Palmeiras é o melhor time do Brasil disparado, rapaz! Melhor elenco é do Flamengo! Melhor time é do... É, Juliano! Você, mas junto com o Jarão, você vai calhando... Olha lá onde é que eu tô, Lamonnier! Lá em cima, é! É lá na varandinha! Eu tô em todo lugar, graças a Deus! E é o sinalzão da TV Leste! Boa tarde, Nico! Estou assistindo aqui de Itaipé! Manda um balanço pra nós! Muito frio! Itaipé é frio demais! Lá em Itaipé é frio! Tanto que tem plantação de café lá, o café gosta de frio! Karatika também é frio, Lamonnier! É, ué! É quente de dia quando vai dando seis horas em Karatika! Misericórdia! É, Edna! Aqui tá frio também! Trinta graus! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Aqui é a Cida do Bar de Lourdes! Que bom que você está de volta! Hoje você pode fazer a sua dancinha! Vou fazer mesmo! Porque o Saulo não fez na sexta! É! Não veio na sexta-feira! Olha lá! E o Saulo não quis fazer! Pedimos pra ele, mas ele não dançou! Mas fez a apresentação ótima! Um beijo pra você! Meu marrom-bombom! Que conversa é essa? Tá! Marrom-bombom é o Saulo! Ah! Marrom-bombom! Hã? Marrom-bombom é o Saulo! Essa é a última, Jairão!